Você acordou entre as três e as cinco horas, no meio da madrugada, e isso não teve nenhum motivo específico. Você não ouviu nenhum barulho e nem teve nenhum pesadelo, e sim você simplesmente acordou. O que isso significa? Por que você acordou de madrugada? Existe sim um motivo que é uma grande oportunidade do universo para você resolver aquele problema que anda te incomodando tanto. Eu sou Cintia Brunel e hoje você vai descobrir por que você tem acordado no meio da noite e o que você deve fazer sobre isso. E eu te convido a se inscrever aqui no canal, porque toda semana estou aqui trazendo conteúdos. Antes de mais nada, é importante compreender que tudo acontece de acordo com as leis do universo. Uma dessas leis, ou um desses princípios, é a chamada lei de causa e efeito, que diz resumidamente que nada acontece por acaso ou por acidente, tudo acontece por algum motivo. Para cada efeito existe uma causa, todo efeito tem uma causa. Pode ser que você não saiba qual é o motivo para uma certa coisa ter acontecido, mas ele existe. Vamos então ao mistério de por que você acorda às três, às quatro ou às cinco da manhã. Algumas pessoas vão aceitar o que eu estou dizendo e outras vão pensar que isso é bobagem. O que eu digo é para você testar o que não te custa nada e depois tirar as suas próprias conclusões. Antes eu vou te fazer uma analogia. Imagine que você precisa falar com alguém que é muito importante e que também está sempre muito ocupado. Ao longo do dia essa pessoa precisa resolver muitos problemas e conversar com muitas pessoas. Quando é que você acha que vai ser mais provável que ele atenda a um pedido seu? No meio dessa correria louca do dia a dia em que haverá outros tentando chamar a atenção dele? Ou no horário mais tranquilo em que houver menos gente disputando atenção? Pois é. E quando você acha que é o horário mais tranquilo de todos, mais calmo, mais silencioso? Sim, é a madrugada, quando a maioria está dormindo. Se você mora em um local movimentado, com muitas pessoas ao redor, a sua energia, querendo ou não, vai ficar contaminada por influências externas. Porque existe um emaranhado de pensamentos, com vibrações diferentes umas das outras. E de madrugada a maioria vai estar dormindo. E por isso esse horário se torna propício para manifestações. A frequência que permite as cocriações é um estado de calma. Quando alguém está muito ansioso, muito desesperado, é muito difícil conseguir fazer uma cocriação. E a vibração dos outros também interfere na nossa vibração, porque gera um ruído. Durante o dia todos estão enviando mensagens o tempo todo para o universo. Até mesmo de forma inconsciente. A lei da atração funciona o tempo todo. Quer a pessoa saiba disso, quer não. Só que durante o dia muitas pessoas passam o dia agitadas, angustiadas, reclamando. E de madrugada, quando a maioria dorme, o nível fica mais ameno e mais calmo. O horário das 3 às 5 da manhã é excelente para enviar seus pedidos ao universo. Então quando você acorda nesse horário, entre as 3 e as 5 da manhã, você deve aproveitar para pedir ao universo o que você tanto deseja. Se você tem algo que quer receber de Deus, como a solução para algum problema ou a resposta sobre qual decisão você deve tomar, aproveite que você acordou de madrugada e faça esse pedido. Em vez de ficar com raiva porque você acordou do nada e reclamar da vida, tire isso como uma oportunidade de ter o seu pedido ouvido pelo universo em um horário privilegiado. Entenda que se você tem acordado sempre no mesmo horário, na madrugada, é importante que você pegue o telefone e envie a sua ligação ao universo. O que você pode fazer nesse momento, se você quiser, é se sentar na cama com os dois pés no chão para aterrar. E é importante que você tenha sempre um bloco de notas e uma caneta ao lado da sua cama. Talvez até dentro do seu criado mudo para que você possa anotar pensamentos importantes que possam surgir nesses horários. Se você precisa de respostas do universo, aproveite esse momento de madrugada para fazer sua pergunta. Se você precisa de orientação sobre um relacionamento, ou sobre um emprego, ou sobre mudar de cidade, ou uma questão de saúde, seja o que for, pergunte a Deus. Talvez você tenha alguma intuição nesse momento. Ou talvez ela venha depois em um sonho, quando você voltar a dormir. Por isso é importante ter um bloco de notas e uma caneta perto da sua cama para anotar esses pensamentos. Senão você pode esquecer. E se você tiver um turbilhão de pensamentos, anote esses pensamentos também. Anote o que surgir. Isso vai te ajudar a clarear a sua mente. Talvez nesse momento venha algum insight ou alguma ideia que pode te ajudar no futuro. Como eu expliquei no começo do vídeo, uma das leis do universo é a lei de causa e efeito. Que diz que todo efeito tem a sua causa. Nada é por acaso. O acaso é apenas o nome que nós damos a alguma causa que nós não conhecemos. Dizemos que algo foi por acaso. Sendo que na verdade nós apenas não sabíamos qual era a causa por trás daquilo. Dentro do treinamento Mestres do Universo, eu explico com profundidade a lei de causa e efeito. E outras leis, sempre fazendo uma ligação de todas elas com a lei da atração. Eu explico como você pode usar esses conhecimentos para atrair coisa boa para a sua vida. O Mestres do Universo contém um conjunto de técnicas de treinamento mental para ajudar no fortalecimento da sua mentalidade. Essas técnicas servem para enviar as sugestões certas ao seu subconsciente para você vibrar na frequência certa para acelerar os seus resultados com a lei da atração. Vou deixar o link na descrição desse vídeo e você pode clicar para ver como é o treinamento. É um conhecimento incrível que tem realmente o poder de transformar a sua vida. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários se você tem acordado nesse horário entre as 3 e as 5 da manhã. Faça a técnica que eu expliquei no vídeo. Os resultados vão ser surpreendentes. Até!